J.H. Revista Toda quarta tem paz, busca por igualdade, busca por amor. Toda quarta tem. Vamos juntos? Não somos apenas sonhadores. E não estamos sós. Toda quarta tem. Olá pessoal, eu sou o Alexandre, tecladista da banda Freud Explica, anos 90. O J.H. me conheceu, me convidou para tocar na banda e eu prontamente, com muito orgulho, aceitei. O J.H. gravamos um CD, Freudem, meio improvisação, meio... E eu queria mandar um grande abraço e os parabéns pela banda, pelo aniversário do Nobre Amigo. E agradecer a oportunidade de tocar só com feras, Jaca, Marcelo Fornazier, Adriana Defente, Guilherme, Marquinhos, Rick, sei lá, Mário Marmontel. Posso estar esquecendo de alguém. Mas, fica o meu grande abraço e um beijo no coração de vocês. Almoce no mercado público. Você vai passar momentos incríveis. Toda quarta tem, tem dica. Inclusive, de bons lugares de Porto Alegre, é claro. Sempre com você, JK O Comendador. Vem, 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 vem. Toda quarta tem. O passado passou, ficou pra trás Lás que vão meus sapatos Pisando em poças d'água Correndo do quê? Correndo pra quê? Corre a vida ligeira Num leve trás Eu só vejo os meus dentes Sorrindo num copo d'água Ah, toda quarta tem também Poesia Poemas do livro Incompletudes Do grande, querido amigo Luiz Cláudio Delvan Vamos nessa, então? Vamos juntos Olha só Ando procurando uma alma Não tão perdida Que tenha um caminho Que eu possa caminhar Ando procurando um coração Não tão descompassado Que tenha um amor Que possa usar Ando procurando Sei lá o quê Uma alma com coração Um coração com alma Que tenha a mesma cor da minha Quem não? Quem não? E agora Segundo momento As vidas das ruas Nem tão boas Tão pouco muito ruins O encanto mágico das esquinas Das conversas soltas nas calçadas De transeuntes descuidados Que pisam na história do dia a dia Nas noites de caminhadas vadias Nas manhãs de retorno tardio A rua que permite o amor fugir A rua que não diz para onde ir Distinto ou desleixado andar Vagaroso ou apressado caminhar Travessa de tempos perdidos Becos de medos sem saída Todas as ruas de minha vida Nenhum endereço de meu descanso Salve salve poeta Até a próxima Eu vou te dizer sim Eu vou te dizer sim Agora você não vai poder fugir Agora você vai ter que me ouvir Porque eu sei que você é A gatinha mais gostosa Da cidade Eu sei que você é